Braseada, mão pra cima, aquela energia, é isso mesmo DJ vem comigo, dois gols de inicia, vamos que vamos Ei, 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 ei Ei, 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 ei Vem com o Jaco da Vila Bong Eu te maceto, vou te deixar vai E vou fumar no meu bong É diferente, as ideias nós poca Vem com a calça da Juventus Mas depois de Line nós te moca Ei, Joe, diferenciado Cê tá ligado, é mó satisfação Enfrenta aqui esse aliado Não adianta, meu truta, sabe qual é a situação Coloca o acrinho, minhas rimas mil graus Cê não passa visão, sabe disso Não adianta, mano Eu sou bom moço, bigode fino, respeito o pai Bigode grosso, é patente ou exalta Aqui suas rimas faltam Cê pode ter certeza lá pra fora, então cê salta Cê vai saltando, só pra começar Pra você perceber como é que eu faço Só pra te exterminar Que isso dá nome, vai lê, chama meu mano Lê, 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 lê Lê, 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 lê eu tenho miunfia e esse cara fala nada é só mais um dos mil que pia então fica dedicado, respeita o meu terreno em cada verso humano demonstra que ser sereno não sei se você tente, por isso que eu vou a ler a peita da Billy Bong, mas da nova é Big Ben a teoria que você nunca colocará em prática minha rima mano, não é temática essa é a nossa diferença, o seu cuzão o que você vive na teoria, eu executo na prática 2 MC partindo pro Bug Bug, o que vocês querem ver? Sangue! 2 MC partindo pro Bug Bug, o que vocês querem ver? Sangue! E aí dois gordos, você pode multiplicar, pode adicionar mas na minha frente você não faz improvisada você não é tudo, também não é nada mas em questão de números sua rima certamente é fracionada pois meu verso é muito mais do que adição é audição, mano, não é minha visão não sei se você entende, mano, esse aqui que é o momento e de tato em tato, mano, domino cinco elementos então pega o que é freestyle sem falar de investimento, equilibrar no slackline não sei se você entende, mano, essa aqui é a line enquanto você faz inscrita, mano, eu faço freestyle vai matar ou vai morrer? vai morrer ou vai matar? vai matar ou vai morrer? eu quero ver, eu quero ver? sangue! eu quero ver, eu quero ver? sangue! ai meu truta, uma merda, você foi desenvolvendo é o big bang, só que igual o sheldon no cooper, você sai correndo só pra você entender, eu vim bater e com certeza você não vai aqui entender falar de teto, meu papo é sempre reto minhas punch live em alta, vim só pra espancar o teto você dá licença, mano, com certeza aqui eu tô improvisando você pode ter certeza, é diferente aqui o que eu faço, truta porque pra fazer rima aqui é o sonato não é tato, só punch fedendo, afeta meu olfato para com isso, meu mano, você não tá improvisando falar de investimento é freestyle puro, eu tô demonstrando falar de investimento é só pra você entender foda-se o que eu visto, eu vim pra com certeza te bater e o que é isso? E o que é isso? que é isso? você é louco? os caras já tinha tirado para o rio para o fi DJ, olha aí e aí família, vamos fechar a roda papo mesmo, dá um passo para frente a cada um, e aí mano Eu sou americano Uou, ouou, 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 ouou Eternizando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar E aí sabotagem, encontrei meu bom lugar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Totalmente indiferenciado, meu truta Você tá levado que eu vou representando Na pura improvisação, foda-se o Big Bang, você é uma bilipinha Tá com uma punch na fuça, cê sente a explosão É meu mano, cê tá elevado, minha rima vem da hora Mas com certeza tá na sua hora de ir embora Só pra você entender, foda-se o Big Bang relógio Mas pra você sair, com certeza já deu a hora Não deu a hora, eu nunca perco o tempo do beat Se cê não sabe, mano, o meu freestyle é atemporário Enquanto você achar que eu vou por um lado Mano, o meu freestyle é oposto, então vou ao contrário Então, chega de falar aqui de Big Bang Não sei se você entende, mano, essa derrota dá um close Esse MC aqui só faz pose Essa é a diferença, mano, de Pedro de velha para uma B12 Aí dá um close mesmo, porque eu sou vagabundo Igual close, alemão, artilheiro da Copa do Mundo Cidade sem salário, como eu sou Camisa 9, otário, mas só o mesmo Ronaldo Nazário É, não é Ronaldo Nazário Cê falou que é close, é aqui nessa sessão Lamento te informar, isso é América Latina E quando eu rimo, mano, não fecho com alemão Não fecha com alemão Mas pode ter, tô com certeza que rimando É que eu tô flex, faz o close, faz a pose Pra eu ganhar dele, meu mano, com certeza Chega e puxa o flash Ei, faz a pose e puxa o flash Ei, faz a pose e puxa o flash Cê saindo daqui correndo Vai correr rapidão, vou te chamar até de flash Pode chamar até de flash Mas o meu freestyle, mano, aqui se orienta De hip hop, não love se alimenta E quando eu rimo, mano, flash na minha frente É em câmera lenta Não sei se você pega, mano Isso que é rima Eu quebro essa doutrina com a minha poesia E isso que é ritmia Ei, 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 ei É brasileiro nato, nós até ostenta Alegado, mano, como eu fosse peita Só que você entendei que eu vou chegando Meu mano, sinceramente, cê não tá representando Realmente eu tô representando Você que não tá aí, perdeu a sua rima Falou que era penta, mano, sorilhenta E adivinha, mano, vou trazer o hexa de rima Então, pega o que é rima métrica Sua rima é patética Se preocupa com estética E é por isso que nunca que vai colar No meu ouvido, sou assim Mas nunca conseguiu entrar Rapaziada, é disso que eu tô falando Tá maluco, cê perdeu o clima Vamos pra votação, certo? Por ordem de rima do terceiro round Quem gostou das rimas do Dois Gordos Faz barulho Quem gostou das rimas do Danove Faz barulho Danove tá na próxima fase, certo? É isso, barulho pros MC Tchau, tchau